Milhares de pessoas acompanham na beira do Guaíba o 0x0 entre Brasil e México. Torcedores de Holanda e Austrália já estão em Porto Alegre para o jogo entre as duas seleções nesta quarta-feira. Artesanato de vários estados brasileiros está acessível para visitantes da capital durante a Copa do Mundo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. E o dia de trabalho terminou mais cedo para muitos gaúchos nesta terça-feira. A correria tinha um só objetivo, conseguir assistir ao jogo e torcer pelo Brasil na partida contra o México. Muita pressa nessa hora. Ninguém quer perder o jogo. Vocês estão correndo por quê? Porque a gente está louco para chegar em casa. Porque eu deixei meu bolo no forno. Ah, tem bolo para torcer? Tem bolo. Ah, tem pipoca. Essa pressa toda é para quê? É para ver o jogo. Está indo para casa, então? Casa dos meus pais, reunir a família. Início de tarde e filas imensas nas paradas de ônibus. Maria Helena se organizou para fazer mais do que torcer pelo Brasil. Estou indo para um asilo visitar meu avô. Ele adora. Adora, adora, adora. E faz um mês que ele está lá, então, como ele está nessa empolgação da Copa, estou indo junto com ele. Expediente adaptado no comércio. Agências bancárias fechadas. Lojas cerrando as portas. Patrícia já saiu do trabalho no clima. Saindo agora do trabalho. Ainda vai para casa? Para casa. Para casa ver com filho, marido, mãe. Por que você coloca o verde na sua roupa, o amarelo, enfim, o boné? Ah, e para homenagear o Brasil, né? Esperança a gente tem também, né? Que eles ganhem, né? Que o Brasil melhore também, né? A torcida Mirim mostrou firmeza. Está comprando essa camiseta aí para quê? Para o jogo do Brasil, para a Copa. A Copa é legal e o Brasil vai ganhar. Está toda vestida assim para quê? Para o Brasil. Vai torcer no jogo? Para o Brasil, vai torcer. E quanto que tu acha que vai ser este jogo? Um azelo. Bom, e com a movimentação de turistas pela cidade durante a Copa do Mundo, as cores do Brasil se espalham pela capital gaúcha. As cores verde e amarela estão decorando sacadas, edifícios, prédios públicos e comerciais. Todos os anos que não tem Copa do Mundo, a gente faz uma decoração aqui, segundo o pessoal que frequenta o bar, e faz uma decoração para dar uma força para o Brasil. E para colorir as ruas, bandeiras, chapéus e outros adereços, são a preferência de torcedores e turistas. Está vendendo bastante para os estrangeiros, até mais do que para os brasileiros. Os estrangeiros gostam muito do Brasil. E a Maria Luísa, que passa os dias trabalhando nas ruas de Porto Alegre, também entrou no espírito da Copa. Estava caminhando, varrendo a calçada, encontrei a bandeirinha, aí enfeitei meu carrinho, né, para no espírito da Copa já. A bandeira brasileira está espalhada por todos os cantos da cidade. Na Vila Tronco, no bairro Cruzeiro, uma mini Copa do Mundo reúne crianças e adolescentes para brincar e jogar. Cada dia de jogo do Brasil a gente reúne, faz 10 minutos cada jogo, de quatro quarteto. E aí, uma semana estão no Brasil, outra semana estão na Coreia. E aí vai passando até, em todo o quanto o Brasil tiver, a gente vai estar fazendo a Copa do Mundo. A comunidade toda se mobiliza, está achando bonito, está achando legal, estão gostando. Hoje a gente vai ter a Pop Fest aqui também, aqui na frente, aqui também da Mavetron. É isso, a comunidade abraçou. Se divertindo, todo mundo pensa que é Neymar, Davi Luiz, Bernardo, mas é assim. E ainda nessa edição, a reação da torcida ao empate da seleção hoje à tarde. E a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional do Executivo que desmembra o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. O texto encaminhado pelo Governo do Estado garante a isonomia de remuneração entre os integrantes das duas corporações e mantém a hierarquia militar entre os bombeiros. A PEC deve ser publicada na sexta-feira no Diário Oficial do Parlamento Gaúcho, mas entra em vigor somente em julho de 2016. E entra em vigor na quinta-feira o reajuste de 22,7% na conta da luz dos clientes da RGE. O aumento foi autorizado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica e afeta 264 municípios gaúchos atendidos pela concessionária. Segundo a Anel, a principal causa do reajuste foi o aumento dos custos da distribuidora com aquisição de energia. E você vai ver no próximo bloco. A movimentação de holandeses e australianos para o jogo entre as duas seleções amanhã na Capital Gaúcha. A 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